Uma das coisas que eu admiro muito entre você e a Cris que nem todas as pessoas vocês aceitam os casos que eles têm 70% a gente não aceita para poderem vir aplicar com vocês e a gente vê assessorias imigratórias aí de novo, assessorias imigratórias que pegam todo mundo e falam, não, você tem chance aqui, a gente vai lutar por você É aquele negócio, né, Heder aí eu deixo aqui para vocês dois uma pergunta você conhece algum advogado? De imigração? Não, de qualquer coisa Conheço. Você conhece? Conheço Muitos, poucos? Não, poucos Pessoalmente são poucos Alguns, beleza. Vamos falar um número aí Cinco, beleza? Você conhece algum advogado que já perdeu uma causa? Não Não Todos dizem, assim, falam que já ganharam Não, você vai me desculpar Quem é advogado que nunca perdeu uma causa? Existe? Não, eu sei Mas ele está falando se eu conheço algum que nunca perdeu uma causa? Ah, eu não Eu não conheço Eu não conheço nenhum advogado que tenha perdido causa E eu conheço milhares Quem perde a causa não é advogado, é o cliente É Então, a partir do momento que você contratou a pessoa Pagou a pessoa, está pago Se o seu caso der certo ou errado O advogado ganhou do mesmo jeito Quem perde a causa é o cliente, lembra disso Então, é óbvio que se o cara Principalmente se ele não tem uma responsabilidade técnica Ele não está nem aí É porque o advogado aí ganhou o dinheiro Ganhou dele Os honorários Ganhou dele Ah, não deu certo Não deu, eu sinto muito Entendeu? Então, esse é o grande problema Principalmente quando você não tem uma responsabilidade técnica Se você não tem uma responsabilidade técnica Você não está nem aí com o que você está protocolando Quando você é advogado e tem uma responsabilidade técnica Se você escrever besteira num processo Se você Nós tivemos Em um ano passado, em 2023 Nós tivemos Foi nosso recorde Nós tivemos Seis processos juntados com documentos falsos Que vieram para a gente Nós pedimos a cópia do processo Vinha faltando documento Faltando documento Faltando documento Não é a petição A petição até o advogado tem direito de reter Porque é propriedade intelectual dele Mas Outros documentos que vão para o processo Você fala Pô, mas não tem como ser um negócio desse Não está encaixando E aí quando você vai olhar Você fala Está faltando documento aqui E aí é onde você pega Que o escritório muitas vezes Fala Esse cara não tem capacidade de aplicar um processo Vamos fazer o seguinte Juntam um certificado qualquer aqui E vamos ver o que cola E aí lá na frente ele vai responder por isso Eu já ouvi Casas na Flórida Que pessoas usaram até diplomas falsos Eu já vi também Para poderem falar Que tem um certo tipo de especialização Para poder tirar o green card Na OSAS Pessoas que tem aí Usam certificado falso Pessoas que dizem que tem Negócios bilionários Isso é Infelizmente Tem pessoas que mesmo sabendo Que a pessoa não é qualificada Não, a pessoa está tentando me ajudar Não sei o que Mas o seu futuro está jogando aí Na mão de... Pois é É, porque infelizmente também Muitos brasileiros vão para aparências Né? O cara mostra que está bem Se vier para mim ele está ferrado Se vier para mim a aparência Ele está ferrado Não, parece que eles se mostram De sucesso É, tem a gravata Todo estelionatário faz isso Todo estelionatário faz isso Todo estelionatário sabe jogar a isca Para buscar o peixe que ele quer Porque ele está mexendo com os sonhos das pessoas E quando mexe com os sonhos das pessoas E fala o que a pessoa quer escutar Esses são os alvos mais fáceis É...